A origem do Hot Rod é, assim, ela começa mais ou menos nos anos 20 mesmo, né? Quando o Henry Ford começou a produzir os Ford modelo A, modelo T, modelo A, né? No final dos anos 20 já começou a aparecer algumas carrocerias já em ferro velho e tudo mais. Então a ideia inicial que é colocar os motores grandes do final da década de 40 em carros da década de 20 e o pessoal ia depenando os carros, só usava o necessário, então tirava para-lama, tirava até vidro, tirava tapeçaria e começaram a competir com esses carros na época. O que diferencia um Hot Rod de um carro normal é basicamente o visual. Ele pode ter tanto um visual retrô ou um visual mais agressivo. Ele é bem rústico. E a preparação mecânica, ele tem uma preparação basicamente infinita. Você pode ter uma preparação leve ou muito forte. Nos anos 30, exatamente em 1932, a Ford lançou o motor V8 flathead, que era uma novidade e que permitia o carro chegar aos passados 100 km por hora, né? E no caso do Hot Rod, assim, como do Rockerbill, os caras, assim, sei lá, não tinham o que fazer. A grande parte deles eram veteranos da Segunda Guerra, que já tinham sido escolados em mecânica durante o período de exército deles, assim. Então os caras, né? Tipo, eles resolveram fazer isso daí com os carros que estavam jogados lá, tipo, da década de 20, da década de 30 e fazer uma coisa para eles andarem, tipo, uma coisa agressiva e também depois, nos anos 50, não tinha, sei lá, acho que não tem algum outro tipo de música que combine mais com a agressividade do Hot Rod, aquela coisa do motor exposto, não precisa ser bonito, assim, enfim, tipo, acho que não tem outro som para você ouvir que não seja o Rockerbill ali. As finais surgiram na década de 40, quando eles estavam em guerra e eles não viam mulher há muito tempo, assim, né? Então eles pegavam aquelas fotos de mulheres, de revistas e tudo mais, aquelas modelos, assim, e penduravam na parede. E daí que veio o pin, que é a taxinha, né? Up de parede, assim, de pendurar. O homem, ele gosta de duas coisas, né? De carro e de mulher. Então o que foi acontecendo? De tantas pessoas comprarem as revistas que tinham os determinados carros daquela época, isso ao longo das décadas foi se associando àquele tipo de mulher, àquele visual, com aquele carro daquela época. E as pinaps, elas estão muito ligadas realmente a essa coisa rock'n'roll. As pinaps atuais, assim, você vê que é realmente mais essa ligação, né? Então, todo encontro de Hot Rod vai ter uma banda de Rockerbill tocando e vai ter muita pinap ali curtindo junto. O Rockerbill é a mistura do Hillbill e também do Ritman Blues com isso daí tudo, tipo, acrescido de um beat mais acelerado, mais forte. Essa mistura aí se deu na primeira metade dos anos 50, né? No sul dos Estados Unidos. Tinha um monte de gente que fazia, tipo, Rockerbill ao mesmo tempo ali no sul. Sei lá, tem gente que fala, ah, o Elvis foi o primeiro ou, sei lá, o fulano foi o primeiro, mas na realidade os caras estão fazendo isso daí ao mesmo tempo e um não sabia do outro. Cultuar a customização envolve várias coisas, né? Moto, carro, bicicleta, até o jeito que é, tatuagem, tudo faz parte da cultura custom. É onde você coloca a sua personalidade como arte em alguma coisa. O cenário da cultura custom hoje no Brasil está muito aquecido. De 15 anos, 10, 15 anos para cá, ele se aqueceu muito, em função desses vários programas que a gente tem no segmento. É por causa da internet, entendeu? É uma coisa que difundiu muita coisa no mundo inteiro com muito mais rapidez. O pinstripe o que é? São filetes feitos com tinta, com pincel, com cerdas longas. O que ele tem diferente dos outros pincéis é que o cabo é curto e as cerdas longas, para ele se encaixar na mão. Tem BBS em tinta e trabalha. É uma cultura, envolve comportamento. Isso vai para o carro, isso vai para a roupa, isso vai para o acessório, para o penteado, para o topete, para o vestuário das pinapses, para o som, para as bandas. Enfim, a pintura de uma forma geral. O perfil de quem tem um Hot Rod ou monta, primeiramente, é louco, de pedra, né? Porque não tem outra explicação. Nasce com aquilo. Ou ele é um Hot Rod ou ele é um gravatinha. Pronto, passou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho